Cola pra cá! Cardoso! Porra não, de novo, família! Cola pra cá! Cardoso! Vem na mão pra mandar aquela energia belíssima E aí, família, quem tá ouvindo, passa a vibe, tá ligado? Então, seja você mesmo, não importa o que vão dizer Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Não importa o que você faça, sempre que vão querer julgar Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Atalakara! Procaία! Sinceramente, eu já entendi que é pa, matar E esse cara na minha frente eu vou amassar Cê tá ligado mano, que eu fui pra improvisar Vou entrar na sua mente nem vou te deixar pensar E é isso, assim que eu chego esse é o cardoso Por isso que pra você o bagulho já fica louco Até porque você nunca foi meu parceiro E se você é o Cardoso, só se for o engenheiro Ela quer me matar, é isso que ela quer fazer Ela vai me caçar e essa eu vou pagar pra ver Eu sou Guarulhos, sou a selva das vidas loucas E lá você não vai ver a zebra com o leão na boca Eu acho que você não entende o meu passo Por isso que agora você tá na boca do sapo Posso ter perdido, mano, o tempo do grite Mas eu não perco meu tempo, pois não enxergo o limite Você é Guarulhos, entendi, a zeal já tá em casa E hoje eu sou a leão, a caça vai pra casa Você entendeu? Vou ganhar nessa quebrada Pra mostrar que eu tenho disposição e você tem nada A caça vai pra caça, só que eu faço com amor Tá ligado? Eu me acostumo sempre com os caçador Até porque você sabe fruta que eu sei do meu valor E só pra o meu senhor que eu sei de meu clamor Infelizmente, porque hoje sua rima é de impressora Eu já fui a caça, hoje eu sou a caçadora E sinceramente, hoje eu sou a caçadora Você já foi meu opressor, mas hoje eu sou a caçadora Imagina impressora, mas eu já fui imprimido Pra não ter que cometer suicídios com meus comprimidos Por isso que eu te mostro tudo o que eu tenho vivido Explica esclarecido tudo o que tem acontecido É isso que você tá falando, só não se perde no vício Batalha com a ticha já é um suicídio nítido Você não entendeu? É isso que você tá fazendo E hoje um homicídio eu já tô cometendo Veio pra suicidar, só que eu não vou me abster Eu vim pra aumentar sua vontade de viver Por isso que agora eu tô pra esclarecer Você sabe que eu não quero te assistir morrer Barulho pra essa batalha Gol Da hora, bonito, responsivo Daquele jeitão De quem começou pra quem termina Muito barulho para cima de Quixa Diferentemente Barulho para cima de Cardoso Quixa 1 a 0 Mas tudo que vai Volta E quando o leão rugir A viena vai correr Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quando o pássaro cantar A grade vai derreter Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Minha missão tá cumprida Saí de casa pra salve a minha vida Tá ligado que a ideia é esclarecida Por isso que eu não sou homicida Eu sou o cara que sempre eleva Rima de efeito sempre se preserva Tá ligado que eu não perdo e conserva Por isso que agora eu não chapo de Eva Porque chapo de rima de puro rap E cê sabe que eu não sou moleque Tá ligado que agora eu te bato Meu tuta te mato Porque eu não sou um pé de breque Você pensa que compensa Você repensa no efeito letal Tá ligado que nunca compensa Porque cê sabe que o efeito não é moral É o efeito não é moral Mas sinceramente vou te matar E se for pra rimar no instrumental Agora eu vou moralizar Cê tá ligado que eu posso travar Mas eu volto Até porque toda vez que eu travo Eu já me revolto Você falou de missão concluída Só que pra mim isso não é um embate Sua missão tá concluída Minha também Porque isso aqui foi um checkmate Sinceramente cê sabe que agora eu não desespero Minha missão ainda não tá concluída Porque eu ainda não te dei um 2 a 0 Não travo, não corre Sinceramente você sabe que nós predomina Sinceramente meu mano Eu não fico deitado O maloqueiro nunca está guina Você sabe que o Cardoso é foda Cardoso incomoda quando faz rima Tá ligado que eu caldo chassi Não sou mentiroso, não sou tipo Guina Rima em 3, 2, 1 Rima em 3, 2, 1 É, sinceramente eu já entendi Sabe que eu rimo assim Como eu vou te explicar Você quer falar uma coisa dessa pra mim? Ah, como eu já disse A vida de adulto é assim Cê levanta da cama e vai trabalhar Você percebeu que isso não é tão ruim? Essa é minha vida também Como eu disse na primeira fase Sinceramente não tenho desdém Tá ligado que eu não passo de frases Porque você sabe que o Cardoso Nunca foi um rapper de cama e casa Porque eu faço o meu corre todo dia Puta pra nunca morrer nesses quases É, só que você tem que fazer o seu corre Cê entendeu irmão? Na verdade se você quiser comer um pão Você tem que fazer sua obrigação Ih, sabe por que? Agora eu vou te explicar Vou contaminar Se você não levantar Eu não vou lá pra você Eu não vou trabalhar É informação É coração Rima com dicção Eu sempre intrigo Sinceramente com entonação Quando eu quis o pão Eu fabriquei o trigo Você não entende o que eu faço Por isso que agora eu tô nesses compasso Tá ligado que o Cardoso te amassa Meu mano eu sempre explico todos os laços É, eu já entendi Por isso eu humilho Na verdade os meus irmãos foram popó Porque faltou o trigo Não sei se você pegou essa visão Até porque a rima não tem lenda Tem uns amigos meus que foram popó Porque faltou o trigo em cima da mesa Nossa Barulho pra essa batalha Vamos lá, Andy Quem começou pra quem termina Muito barulho para as irmãs de Quixá Diferentemente Barulho para as irmãs de Cardoso É isso Quixá para a próxima fase Muito barulho pro Cardoso, família Ok, ok